Samira adora brincar com a Sofia, uma boneca que ela ganhou de uma amiga. A caixa registradora de supermercado também é brinquedo de todo dia. Seis reais. Seis? Três. Três? Um ovo? A cara se marcada, hein? A menina de apenas nove anos já apareceu aqui na tela da Record TV Goiás no ano passado. Ela teve que amputar a perna por causa de um câncer e graças aos nossos telespectadores ela conseguiu essa prótese. Samira foi diagnosticada com câncer no osso em abril do ano passado. Ela passou por quimioterapia e chegou a amputar a perna direita. Até então ela fazia um acompanhamento, monitoramento e em agosto deste ano os médicos descobriram uma metástase nos pulmões. Vários nódulos foram encontrados. Ela teve que retomar a rotina hospitalar e a químio mais uma vez. A gente descobriu agora em agosto que a Samira voltou. Deu os nódulos no pulmão, tanto de um lado como do outro. Para a gente não tenha sido fácil, para quem já passou pela luta e a gente achou que já tinha passado dessa fase. E é muito difícil e não é fácil para a gente receber uma notícia como essa. Então a única coisa que eu tenho que falar é que a gente não está sabendo lidar com essa situação. Somente minha filha, que ela tem nove anos. Mas a gente tem que se apegar com Deus. Pelo diagnóstico dos médicos, o tamanho dos nódulos não permite cirurgia. O que tem deixado essa mãe aflita. É um ponto muito doloroso. Porque é onde você ouve que não dá para fazer a cirurgia. Pelo menos para retirar um pouco da doença. Eu acho assim, para ajudar no tratamento, é difícil, é doloroso. Samara tem outro filho de dois anos, que fica com o marido, já que ela passa dias no hospital com a Samira. E por causa disso, o dinheiro que entra é pouco. 600 reais para quem paga um aluguel de 500 reais, viagem e energia. É onde a gente tem que escolher as coisas mais necessárias. Onde é o tratamento dela. Então, marca aquele dia, eu tenho que ir para fazer, porque é um tratamento. Então, é onde a gente passa necessidade das coisas. Além de faltar o básico dentro de casa, Samara tem pesquisado muito. E encontrou um hospital de São Paulo que poderia avançar no tratamento da filha. Mas, para isso, precisa de dinheiro. Viver nessa situação tem deixado a família em desespero. Eu queria que a minha filha já estivesse boa. A gente tivesse passado dessa fase, porque a gente, como mãe, não quer nada ruim para o filho. E, porque a gente não entende as coisas quando vem acontecer, porque estou desempregada. Então, vem a luta onde ela precisa muito de suporte, que é um tratamento muito forte. Quando a gente pergunta sobre a rotina no hospital, Samara diz que não é tão ruim. É ruim, mas também é legal. É? Você conhece outros amigos lá no hospital? Como é que é? Tenho agora. Mas, quando vê a mamãe chorar, não tem jeito. A gente vai fazer de tudo possível. Para você ficar bem logo, tá? Combinado? Samara, que enfrenta a luta junto com a filha, não perde as esperanças de ver essa pequena totalmente curada. Eu imagino um dia a gente lembrar, né, de tudo isso. E ela tá bem, sabe, assim, procurar o tratamento, né, para ela, ela evolui bem. E logo a gente lembrar, né, dessa fase alegre, sabe? A criança que passa por dores todos os dias e brinca com os cabelos de crochê, por enquanto, ainda continua sonhando. Quer dizer ainda que o sonho ainda não mudou. Você ainda quer ser confeiteira? Sim. Por quê? Porque eu gosto de fazer rolo. E você faz aqui na sua casa? Hum, só em vez em quando. E você faz aqui? Ótimo. Legenda Adriana Zanotto